Em 2021, a Receita Federal, em parceria com o Fórum de Desenvolvimento e também com o CRC, realizou um trabalho de estruturação e regularização dos municípios no estado do Rio para que eles estivessem aptos a receberem o Imposto de Renda Solidário. Vamos ouvir. A Delegacia de Interói vem, há já alguns anos, tentando divulgar muito o benefício da destinação de 3% do imposto devido para os fundos da criança e mais 3% para os fundos do idoso. E o que nós pegamos em 2020 é que muitas cidades não estavam com esses fundos regularizados. Fizemos, em 2021, uma parceria com o Ministério Público, com o CRC, que nos ajuda muito, com a OAB, com a LERJ e, em conjunto e de mãos dadas com a Receita Federal, nós fizemos várias reuniões com todas as cidades dos municípios das 50 cidades que compõem a Delegacia de Interói e nós fizemos uma divulgação por reunião de como eles precisavam regularizar o motivo e os benefícios que eles teriam nessa regularização dos seus fundos. Existiam fundos que não existiam, não estavam nem instituídos, eles foram instituídos, eles foram regularizados e eles foram se cadastrando no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos para que pudessem se beneficiar da captação desses recursos junto à declaração do Imposto de Renda, que anualmente tem essa oportunidade desse benefício de recursos. No Estado do Rio, em 2021, nós tivemos uma média de R$ 88 mil captados por cada cidade, das que captaram, do fundo da criança e adolescente. Se você tirar a capital, ainda assim, cada cidade captou em torno, se você excluir a cidade do Rio de Janeiro, que foi um valor muito maior, ainda assim, nós tivemos uma média de R$ 50 mil por cidade que captou. Isto é nada, isto é nada perto do potencial. Só para vocês terem noção, nós temos um potencial de arrecadação em 2021 de R$ 571 milhões para cada um desses fundos. e nós captamos R$ 5,3 milhões para os fundos da criança e R$ 2,944 para os fundos dos idosos. Isso representa 0,93% do potencial de captação, menos de 1% para os fundos da criança e 0,51% para os fundos dos idosos. Então, eu acho que nós temos muita coisa para avançar. Mas, por exemplo, de 2020 para 2021, os fundos da criança, nós tivemos uma arrecadação de 173% em relação a 2020. E eu não quero que em 2022 a gente tenha 173%. Eu quero que a gente multiplique por 10, porque esse potencial não custa nada ao contribuinte. Samia, a gente já consegue ter uma perspectiva de arrecadação desses fundos em 2022? Na verdade, como 6% do imposto devido pelo contribuinte no Brasil pode ser destinado, o cálculo que a gente faz é que o potencial de destinação aos fundos no Brasil inteiro passe de R$ 1 bilhão. Então, eu acho que o grande desafio da sociedade civil é verdadeiramente fazer chegar ao conhecimento de cada um dos contribuintes a possibilidade de destinação. Eu acho que se a gente for capaz de levar ao conhecimento de todos essa possibilidade, a gente vai conseguir potencializar a arrecadação e aí fazer com que a assistência social no Brasil inteiro tenha uma injeção de recursos e aí também a gente atinja beneficamente a vida dos mais necessitados. Eu queria que você falasse um pouquinho, Samia, sobre os municípios, né? Os gestores que estão assistindo aqui o programa e que não sabem, não têm informação se na sua cidade já tem o Fundo da Criança e Adolescente, esse mais comum porque já é de mais tempo, ou o Fundo do Idoso. Como fazer para regularizar? Qual o trabalho que o CRC e a Receita têm feito conjunto com a LERTE para poder chegar a esses municípios e a gente conseguir ampliar esse número de fundos para os quais o dinheiro pode ser destinado? Eu acho que o mais importante é o administrador público entender que esse é um dinheiro novo que vem para o caixa dele. Ele não vai afetar o orçamento do município dele destinando o recurso, por exemplo, para a faixa de assistência social. Se esse fundo tiver potencializado a captação desse recurso, ele pode até destinar o orçamento da assistência social para uma outra pasta que tenha necessidade, ou saúde, ou educação, ou o que seja. Então, é um fundo que vem carimbado, é um dinheiro que vem carimbado, ele é destinado exclusivamente para essa finalidade. E a única coisa que se precisa fazer é criar o fundo e criar o conselho que vai gerir aquele recurso. E esse dinheiro pode ser destinado tanto para a rede própria de assistência social para financiar os asilos e os orfanatos, as casas de assistência que o município tem, quanto para financiar a rede conveniada. ONGs, associações e entidades sem fins lucrativos que voluntariamente fazem esse trabalho de apoio à criança, ao adolescente e ao idoso. Então, é um recurso extremamente importante, que você deixe de fazer o recurso chegar no governo federal para depois retornar, e muitas das vezes não retorna. Então, é importante que a gente consiga fazer a retenção desse recurso dentro do seu município, dentro do seu estado, e que esse dinheiro impacte positivamente a vida de quem está ali do seu lado passando necessidade, passando dificuldade. Eu acho que esse é o grande ganho. A prefeitura não perde nada e tem muito a ganhar. Mas tem também a questão toda de prestação de contas desses recursos. E aí entra o papel também do contador público, para dar suporte a esse processo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho, porque é um dinheiro que entra, como você disse, não é gasto para o município, é a possibilidade de investimento em setores, em áreas muito importantes para o desenvolvimento social. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que é esse processo de prestação de contas, de conscientização do uso correto desses recursos. O trabalho do contador reside muito em cima disso, de transparência, de prestação de contas, de probidade. Então, na verdade, quando você recebe o recurso destinado pelo Imposto de Renda, esse recurso compõe um fundo municipal, e esse fundo tem o objetivo de financiar toda a atividade de assistência social daquele município. A prestação de contas é a transparência que precisa ser dada para a aplicação do recurso. Precisa ficar claro para a sociedade quanto de dinheiro entrou, quanto de dinheiro saiu, para onde esse dinheiro foi destinado, se todo o regramento para a aplicação daquele recurso foi respeitado. Então, é lançar a mão das leis, dos normativos legais para que a gente possa fazer com que esse dinheiro entre, seja aplicado e as contas sejam prestadas para que aquele fundo esteja apto a receber recurso novamente. Porque existe essa condição também. Se o fundo recebe o recurso e não presta contas de maneira devida, ele fica impedido de receber recurso no ano seguinte. Então, o trabalho do contador, que apoia e assessora a administração pública, é importante. Então, os gestores públicos municipais precisam também ter cuidado na hora de contratar ou de designar o profissional da contabilidade que vai acompanhar a aplicação daquele recurso, porque o fundo precisa estar habilitado através da prestação de contas a receber recurso novamente. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. No próximo bloco, vamos falar sobre as principais mudanças do imposto de renda de 2022. Se você ainda não preencheu, fica com a gente e não saia daqui. E o Enfoque Política e Economia caminham juntas. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.